Olha, pesquisa realizada pelo Procon Aracaju aponta variação no preço do gás de cozinha aqui na capital. O levantamento é realizado para orientar o consumidor a buscar o melhor preço do produto. Ele está presente no orçamento dos brasileiros e é motivo de preocupação quando sofre reajuste. Nessa distribuidora o produto é vendido a 100 reais, um valor que seu Ademir tenta assegurar para não repassar aos clientes. Eu vendo a 100 reais aqui, para a gente entregar, a depender da distância a gente cobra uma taxa de 5 reais. Mas as pessoas não aguentam mais. Praticamente um botijão de cozinha custa 9%, 8% do salário mínimo. O gás de cozinha foi o produto escolhido da vez durante a pesquisa de preços do Procon. O levantamento tem o objetivo de orientar os consumidores sobre o preço do botijão praticado na capital. Ao todo, 26 pontos de vendas foram visitados para a coleta de dados. O consumidor pode ter acesso a essa lista através do site procon.aracaju.se.gov.br. Já está disponível, então lá ele vai ter acesso ao endereço também dos estabelecimentos comerciais. A gente percebeu que o gás teve uma decaída, um decréscimo no valor. Existe uma variação de preço, a depender da forma de pagamento que for adotada. Por exemplo, no valor à vista a gente encontra o gás no menor preço de 85, no maior preço de 110. A prazo a gente encontra no valor de 90 reais e no valor máximo de 116. Em casos de prática de preços abusivos, o consumidor pode buscar os canais de atendimento do Procon. Ele pode procurar o Procon.aracaju por meio dos nossos canais de comunicação, pelo SAC 151, pelo telefone fixo 31796040, ou até mesmo aqui no atendimento presencial, que é feito mediante agendamento online, no site procon.aracaju.se.gov.br. E também nós estamos disponibilizando agora um serviço novo, que já está disponível também na plataforma Ju Inteligente, através do site da Prefeitura, www.aracaju.se.gov.br. Então o consumidor vai poder fazer essa reclamação ou denúncia nessa plataforma, sem sair da sua casa. Então isso vai aproximar muito mais o consumidor do Procon.